Estamos de volta com o programa Vazer na Vida Redonda, hoje aqui com o convidado especial Juninho Martins, Leozão e Cid. Juninho Martins, dizem que no mundo, a reviravolta, você venceu a política, comemorou, vibrou quando deu no dia 14 de dezembro de 2016, numa madrugada, só o Pedro mandou aquela chuva que trouxe para Neves uma destruição arrasador. Professor, você, naquele momento que tomou aquela atitude para visitar as comunidades que tiverem sido atingidas, o lugar de ser atingido, o que passou na sua cabeça naquele momento sobre a sua postura, o seu comando na prefeitura, sabendo que tinha pegado a cidade praticamente estava arrasada pela destruição da chuva? Então, e foi um dia de muito susto, porque foi no dia 14 que seria a nossa diplomação. Então, eu já era prefeito eleito, mas nem diplomado eu teria sido eleito, porque a diplomação seria naquele dia à noite, mas nós cancelamos o evento em respeito às vítimas fatais que teve no dia e o acesso também às gestionópolis. Então, vocês devem ter acompanhado, eu fiz um vídeo que teve quase 100 mil visualizações pedindo socorro para as autoridades, para as famílias que tinham perdido as casas e aquilo liberalizou e as pessoas começaram a ver ali para que o Juninho teria vindo como prefeito. Então, aquela chuva, aquelas chuvas no caso, que foram três, quatro dias seguidos, nós perdemos dez pontes, perdemos aquela via lá que liga aí, Nézio e Justinópolis, que agora está sendo quase toda liberada. E isso é ano da minha aposta, fizemos então o mutirão, conseguimos aí abrigar várias famílias, inclusive algumas famílias que ficaram sem casa, sem emprego. Nós conseguimos esse ano já comandar também a aposta em janeiro, em caminhar para o mercado de trabalho, agradecer aqui o Paulinho da Valência Móveis, que imobiliou duas casas total, sem querer aparecer na mídia e ajudou essas famílias. E o meu trabalho, já comandado esse ano, foi de recuperar, daqui perto mesmo tem a ponte do bairro Semília B, que ficou dois meses sem acesso, e onde não veio o recurso do governo, nós fizemos nem com recurso próprio, gastando a ponte do bairro Santinho, que também caiu pela metade, do lado da escola pública. Nós conseguimos recuperar a ponte do bairro Porto Seguro, que já tinha mais de um ano que estava interditado, nós conseguimos terminar lá com recurso próprio. E agora está terminando a ponte do Nova União, e vamos partir agora para a região de Uxunópolis para a gente organizar a parte das postas de lá. Então, assim, é o que você falou, tem coisas na vida pública, é uma reviravolta, nos preocupam muito, uma cidade igual a Ribeirão das Véias que não tem recurso próprio, do jeito que eu peguei a prefeitura, com mais de 300 milhões em dívida, uma dívida impagável, que os gestores que passaram antes de mim deixou, enfim, eles vão respondendo à justiça. Mas, de imediato, eu sou o prefeito. E como gerenciar o município, como tem recurso. E a gente vem fazendo e avançando, acho que isso é fruto de um trabalho em equipe, quando você vê a pesquisa apontando a nossa aceitação grande, como a fala do Léo, é um prefeito que as pessoas têm acesso. Eu não fui dos problemas, a gente está direto na ponta. O primeiro decreto meu lá foi determinar que a prefeitura funcionasse o dia inteiro. A prefeitura tem que estar abrindo uma hora, fechava cinco. Hoje a prefeitura abriu o dia inteiro a comunidade. Isso foi que eu acolhi as pessoas bem, a revitalização da prefeitura que estava suja, pinchada, uma cancela que não tinha. Então, as pessoas chegam na prefeitura hoje e veem que há um novo mandato, onde 80% da minha equipe mora no município. Então, isso quer dizer o quê? As pessoas têm acesso ao prefeito, ao Henrique que mora aqui, que é a Secretaria de Cultura e Esporte, ao Fabiano que mora na cidade, que tem história com o município, ao João Marcelo que está saindo, enfim, todos os meus secretários têm história com o município. Então, isso mostra por que o Juninho está avançando nesse serviço. Porque ele está priorizando, humanizar, organizar a casa. Eu tenho sido incansado de melhorar a qualidade dos eventos. Isso é muito importante para o político, do povo, se envolver e deixar a casa arrumada. Pegou a prefeitura lá, tudo bagunçado, hoje está praticamente toda reformada, né, Vinícius? Isso, a parte administrativa está quase, por onde a gente é, graças a Deus. Eu fui criticado, é o prefeito que está fazendo uma administração de luxo. Para quem conhece de obra, um piso que era luxo, geralmente, que é o porcelanato, ele é mais em conta do que é um piso comum. E eu estou investindo ali para receber bem as pessoas e também humanizar os meus funcionários. Isso, o que é? Vai melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão. E enquanto alguns prefeitos que passaram, preocuparam ali com dois, três meses, comprar uma mansão, eu estou reformando a casa que é do povo e do setor da prefeitura. Então, estou, o prefeito, aquilo ali vai ser o quê? Um marco de administração do prefeito Juninho, que melhorou a condição ali de atendimento à população. E agora, quais são as obras nesse ano, indo de 2017, que você tem aí para a população de eventos, porque os ouvintes estão assistindo aqui na televisão? Eu sou querido, eu não gosto muito de divulgar obras sem ser anúncio, sem ter um anúncio oficial. Mas tenho trabalhado para duas obras grandes, que é de asfalto, eu tenho buscado isso em Brasília, no governo de Estado, vai sinalizar aí um sim que vai vir. Eu só não posso precisar a data, mas a gente conseguiu trazer, vamos ver se é algo que o Neves nunca vinha de asfalto. Eu só não posso falar quando que vai ser o mês, mas ele está bem adiantado, que é a obra de assalto, que a cidade mais precisa. Quando eu falo de saúde pública, que eu priorizei a saúde, então, dentro de você não ter recurso, tenho trabalhado muito na saúde e na educação. Mas quando vier recurso de obra, eu quero fazer asfalto. Nós temos aí mais de 200 quilômetros de asfalto, fazer dentro do município. Ruz de terra, de esgoto, a sua aberta, a sua região, a Maléu. Eu trabalhei por 10 anos ali como professor, floresta, sangenária, metropolitana, muitas ruas de terra, o próprio Veneza, então eu quero fazer asfalto. E esgotamento também, já está bem alinhado com a Copasa, eu creio que em breve teremos boas notícias aí. E vou fazer agora um mutirão, já que eu não consegui a verba do governo do Estado, nem do governo federal, eu quero reformar o hospital, que está muito ruim, está muito sujo. Então, nossa próxima obra, se Deus quiser, eu quero fazer um jantar solidário, juntar os empresários, eu também vou doar parte de recurso, envolver as pessoas para fazer uma reforma de enxoval e reformar o hospital em breve, se Deus quiser. Projeto, um prefeito, muito bom projeto. É que eu vou começar a continuar conversando de novo. Possível aí, e você trouxe hoje aqui para o programa Vasco Venedor, uma relíquia. O que você tem para mostrar para os nossos ouvintes? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Reginaldo, dito da antiga PAN, agora a prefeitura da Bíblia de Neves, que está sobre a solidariedade também ao prefeito, pode emprestar, sentenciado, tudo que puder fazer a prefeitura, a prefeitura também está ajudando a prender esse ano. E eu acho que o campo de funcionários é a história de Neves, que antes de os funcionários, desistiu o Ipiranga. Foi feito, o campo de futebol foi na década de 50, de 70, até que jogou futebol ali. Isso é a história de Neves, todinho, né? Como o Júnior Marcio falou, que também é nascido em Neves, eu tenho 36 anos e moro em Neves, desde que eu já moro em Neves. Então, futebol esportivo é bom para eles. Essa foto que você tem, qual que é? Pode fazer aquele da UZU aqui. Essa foto aqui é do Ipiranga, do campo da Valmeiras. Esse aqui é o meu espiado. Esse é o meu espiado. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Qual time? Ele jogou no Ipiranga. Ele jogou no Ipiranga e depois saiu daqui do dia no Renascença. Meu pai também jogou aqui no Renascença, é um profissional. Depois do Bano Cruzeiro. Bano Cruzeiro. Esse aqui é vindo da Vendiciária. O time do América, aqui embaixo, e o time do Ipiranga. Esse aqui é o funcionário, é um funcionário. O funcionário foi inaugurado desde 65. Esse é o Calu. Jogou o funcionário também? Eu fico. Jogou no Muzinho. Calu. Dá mil trecas. Esse aqui é o Títio, um funcionário. Eu também estou aqui no Ipiranga também. Esse. Esse aqui, eu estava com 12. O que é de novo? Eu estou com 25. 25, 30 anos. Esse aqui, eu estava com 12, 13 anos. E eu fico junto com o meu pai. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai é aqui. Ele jogou no Renascença, no Melidional da Bahia. Então, eu sou lá na época dele. Então, a gente quer agradecer a esse diretor que vai fazer uma partida, que vai ser na festa de agosto. Dia 5 de agosto, que é fazer a festa lá na época, na volta do campo, dia 6. Dia 6. Para ele utilizar o campo, aí depende de uma artista que passa com o governador, ele também conhece com o governador. Então, esse bom é o campo. Que é a história de Neves, que está naquele campo ali. Tem a parte da segurança, mas tem que tratar tudo em conjunto. É o patrimônio do município. É o patrimônio do município. Então, a volta vai ser dia 4? Vai ser dia 6. Vai ser dia 5 de agosto, vai ter a festa. Vai ter uma festa. Vai ter uma festa dia 5 de agosto. Agosto. E dia 6 vai ter o grupo. Eu queria até fazer um convite ao Jim Martins para eu participar. Eu vou convidar a banda do ministro do Itá, para participar também. Convidar o de São Lopes, convidar o Piazza, convidar o Alves. Convidar o Alves, convidar o Alves, convidar o Cruzeiros. Todo o pessoal antigo também do jogo. Os jogos que eu tinha para mim, os amadores, jogando. Vai ter o jogo do Marco Valente, é só a gente de Neves. Vai ter o antigo time da academia. Vai ter o time do sentenciado um contra o outro. Porque ele não poderia deixar de julgar ou sentenciado. E eu trazia um time também, o Pedra Branca, um golou outro, tudo bem. Tradicional de Neves. Tradicional de Neves. Acho que é por aí. Acho que tem que começar dessa forma. Tô tentando evitar o seu campo, colocar tralhe, arrancar a grana. Tá cheio de o que era o campo em mim. De pirata, cerrada, tudo. A batonha é a gosto, dá lá o tempo em mim. Acho que fazer nada lindo. Fazer torneio, tem o campo coroalhão também. Tô mexendo. Tem o rio no campo coroalhão também. A Prefeitura tá ajudando muito com a máquina. Tá ajudando demais. Tanto eu ajudando o contador Vítor, o piso, o corta-grama, o copinato. A Prefeitura ajuda muito demais. Essa gestão, então, tá dedicada a esforços. É, porque a gestão toda é de Neves. A Juni Martins é nascida de Neves, ajuda Neves. O que é um favor, o que é o campo nascer. Tá certo. Até aqui dois bilhetinhos, estamos de volta no terceiro bloco do Programa Quase, na mesma época. Tchau.